Esse aqui é o perfil puxador em alumínio modelo Neo 58. Dá só uma olhada, amigo. Era indicado para chapas de espessura de até 15 milímetros, proporciona um design, leveza, funcionabilidade, beleza. E olha só, é super fácil de você instalar. Ele é feito por encaixe atrás da chapa e olha só que interessante. Não é necessário fazer o canal na madeira. E olha, apenas você parafusa. Super simples, né? E é disponível nesse acabamento que você está vendo no vídeo. Anodizado, branco, preto. E é indicado tanto para portas e gavetas e dormitórios de cozinhas. É indicado para a sua necessidade, a sua criatividade e gerando o quê? Um valor agregado para você, amigo. Você está esperando o quê? Está em Naleu? Fale com o vendedor. Peça para conhecer o perfil puxador em alumínio modelo Neo 58. Porque aqui, ó, na Leão Madeiras, você só faz bons negócios. Peça para conhecer o que você está vendo no vídeo.